Foi inaugurada agora há pouco as obras de requalificação da Avenida Sêmio. O repórter Vitor Suveira tem as informações. As obras foram realizadas em uma extensão de 3 quilômetros, no trecho entre o Parque da Cidade, no bairro do Itaigara, e o Poço dos Namorados, no bairro da Pituba. O projeto contou com intervenções viárias para dar mais fluidez ao trânsito e de urbanização, inclusive com instalações de passarelas. Foram cerca de 40 milhões de reais investimentos. Parte da contrapartida da construção do edifício da empresa Petros na região. O projeto ainda abriu espaço para um corredor exclusivo de ônibus, para o futuro sistema do BRT. O prefeito Assemineto entregou a obra agora há pouco ao lado de secretários. Uma obra de mais de 40 milhões de reais, que vem modificar inteiramente a situação do transporte, do trânsito aqui na Avenida Sêmio, uma das avenidas mais movimentadas de toda a nossa cidade. A gente construiu duas novas passarelas, ampliou uma terceira, colocou toda a rede de semáforos inteligentes, iluminação e LED, novo asfaltamento, alargamento de vias, construção de novo estacionamento, enfim, tudo isso para garantir que as pessoas que moram e trabalham nessa região possam ter mais qualidade de vida e eu tenho certeza que terão com o trânsito e o transporte melhor aqui na nova Avenida Sêmio.